Calêndula, benefícios e como usar essa planta medicinal. Você sabia que essa flor vibrante e colorida, a calêndula, tem sido usada há séculos como remédio natural? Hoje vamos explorar os benefícios dessa planta poderosa, baseados em estudos científicos, e aprender cinco maneiras simples de usá-la no seu dia a dia. A calêndula, também conhecida como maravilha, é uma planta amplamente utilizada na medicina tradicional. Suas flores são conhecidas por suas propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas e cicatrizantes, confirmadas por várias pesquisas científicas. Citação científica, estudos mostram que extratos de calêndula são eficazes na aceleração da cicatrização de feridas, tratamento de dermatites e controle de infecções de pele. Um estudo de 2013 destacou o uso de pomadas à base de calêndula para tratar úlceras de pele com efeitos positivos. Propriedades medicinais da calêndula Os principais compostos bioativos da calêndula, como os flavonoides, carotenoides e saponinas, são responsáveis por suas propriedades terapêuticas. Eles ajudam a reduzir a inflamação, combatem bactérias e promovem a regeneração celular. Referências científicas e estudos revelaram que a calêndula é eficaz no tratamento de condições inflamatórias de pele, como dermatites, queimaduras solares e acne. 5 maneiras de usar a calêndula 1. Chá de calêndula para problemas digestivos O chá de calêndula ajuda a aliviar problemas digestivos como gastrite e refluxo ácido, graças às suas propriedades anti-inflamatórias. Receita Ferva um colher de sopa de flores secas em 250 ml de água por 10 minutos. Coe e tome após as refeições. 2. Pomada de calêndula para a pele irritada A pomada de calêndula é perfeita para acalmar a pele irritada e acelerar a cicatrização de pequenas feridas ou queimaduras. Receita e misture 50 gramas de flores secas de calêndula com 200 ml de azeite de oliva e aquece em banho-maria por uma hora. Coe e adicione 30 gramas de cera de abelha derretida. Mexa até esfriar e armazenar em um pote limpo. 3. Óleo de calêndula para massagem Use o óleo de calêndula para massagens relaxantes ou para tratar inflamações musculares e articulares. Receita Coloque flores secas de calêndula em um frasco de vidro e cubra com óleo de cocô ou azeite. Deixe descansar em local quente por duas semanas. Coe e use nas áreas doloridas. 4. Tônico facial calmante de calêndula Esse tônico é ótimo para peles sensíveis e acneicas, ajudando a reduzir vermelhidão e inflamação. Receita Faça uma infusão com um colher de chá de flores secas de calêndula em 100 ml de água fervente. Deixe esfriar, coe e aplique no rosto com um algodão. 5. Compressas de calêndula para olhos cansados As compressas de calêndula são ideais para aliviar a irritação e inchaço dos olhos. Receita E mergulhe dois chumaços de algodão no chá de calêndula frio e aplique sobre os olhos fechados por 10 a 15 minutos. A calêndula é uma planta versátil que pode transformar sua rotina de cuidados com a saúde e a beleza de forma natural. Experimente essas receitas e sinta os benefícios dessa planta medicinal. Gostou dessas dicas? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem você acha que também pode se beneficiar com a calêndula. Até o próximo vídeo!